Tchurururu 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 Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver Nessa noite A vida inteira Num segundo Felicidade Não existe O que existe Na vida são momentos Felizes A vida inteira Num segundo Felicidade Não existe O que existe Na vida são momentos Felizes Feliz A gente pode Ser feliz Viver a vida Sem sofrer É não pensar No que vai ser Não me pergunte Se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte Hoje não sei Tchurururu 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 Vamos fazer dessa noite, a noite mais linda do mundo. Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo. Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer, é não pensar no que vai ser. Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir. Não me pergunte, pois não sei. Não me pergunte, pois não sei. Não me pergunte, pois não sei.